Senhoras e senhores, o UFC acabou de marcar um dos casamentos mais malucos da história do MMA entre dois doidos de pedra que se mandar internar, o Pinel devolve. Eu falo sobre o duelo 50% exótico, 50% excêntrico entre o paraense voador Michel Pereira e Diego O Pesadelo Sanches, marcado para o dia 15 de fevereiro no UFC Rio Ranch, em Albuquerque, Estados Unidos. E falando sobre o veteraníssimo, o interminável Diego Sanches é sem dúvida uma das maiores figuraças da história do MMA. É um cara que tem 30 lutas só dentro do UFC. Ele esteve na primeira edição do reality show The Ultimate Fighter e foi campeão lá como peso médio. Ele ganhou essa categoria e o Forrest Griffin ganhou até 93 quilos. Já lutou em quatro categorias diferentes, peso médio, depois desceu até o peso pena e hoje se estabeleceu com 77 quilos, meio médio. E o motivo desse casamento é muito óbvio, é 100% entretenimento. Diego Sanches já passou muito do seu auge, está se encaminhando para as últimas lutas, para uma aposentadoria, mas de toda forma é um cara que sempre vem para lutar, para sair na porrada e deixar tudo que tem dentro do octógono. Quem não lembra das lutas dele com Alia Quinta, Matt Brown, próprio Gilbert Melendez, aquela trocação franca, uma das mais divertidas do UFC. Tirando uma breve fase com 70 quilos, que ele encaixou quatro vitórias consecutivas e chegou no title shot, disputou o cinturão contra o campeão BJ Penn, acabou sendo amassado. O Diego Sanches nunca foi um lutador de elite de fato. Desde os 30 anos, ou seja, nos últimos sete, o cartel dele no Ultimate é negativo. São seis vitórias e oito derrotas. A sua desaceleração também é bem clara. Na última rodada contra o Michael Kiesa, ele foi feito de gato e sapato. Absolutamente dominado e manuseado por um lutador mais jovem no chão. Mas é completinho, nunca foi finalizado, tem toneladas de experiência e é duro, competitivo ainda. Acho que seria um casamento mais proporcional com o Demi Maia, que é outro veterano no finalzinho da carreira. É compatível, estão no mesmo momento, se desafiaram publicamente, toparam inclusive. Mas não tem nenhuma dúvida que essa aqui vai entreter mais os fãs. Isso porque o Michel Pereira, como a gente viu na última rodada, em que ele perdeu para um estreante chamado Em Cima da Hora e da categoria de baixo, parece não se importar tanto com o resultado. Coeficiência dos golpes e sim entreter, dá cambalhotas, piruetas, movimentos de efeito e etc. Há algumas diferenças grandes nesse casamento, de experiência e idade. O Michel está indo para sua terceira luta no UFC, como eu disse, o Diego Sanches tem 10 vezes mais, tem apenas 26 anos, o adversário é 11 anos mais velho. E o Michel também é muito maior, é um cara de 1,86m, envergadura gigantesca para essa categoria. Ele vai engolir ali, em relação a tamanho, o Diego Sanches. Curioso notar que o Michel havia elegido como grande vilão da sua última derrota o corte de peso, que estava com muita dificuldade para bater 77kg, estava tirando muita coisa, ficando desidratado, sem energia e que provavelmente subiria para a categoria até 84kg para ter uma performance melhor, ter mais energia, potência e não cansar tão rápido. E agora ele está aí, topando de novo passar por todo esse processo. Vamos ver se pelo menos dessa vez ele manera um pouco nas piruetas e nas acrobacias, porque se ele não tiver mais nenhuma energia já a partir do segundo round, o Diego Sanches vai deitar em cima. Então é mais ou menos isso, né? As doideiras do Diego Sanches são mais da porta para fora, fora do octógono. Se você entrar nas redes sociais, você vai ver vídeos engraçadíssimos. É um cara com muitas cartas fora do baralho, não bate muito bem, às vezes de madrugada está lá malhando o queixo para criar resistência no maxilar, entra com crucifixo, água benta e tudo mais. Mas dentro do octógono, ele que passou muitos anos sendo treinado pelo Greg Jackson e o Michael Winklejohn, que são dois treinadores extremamente estrategistas, se mantém de acordo com o plano. Ele obviamente tem as suas limitações, mas é um lutador sério, focado, pragmático. Já do Michel, a gente não sabe muito o que esperar. Ele pode ter uma performance épica, um nocaute fulminante, como na estreia contra o Danny Roberts, ou uma atuação desastrosa, terrível e bizarra, como na última rodada. Como eu já disse algumas vezes aqui, se ele não conseguir achar um equilíbrio melhor entre a performance e o entretenimento, não estou pedindo para que ele abandone o seu jeito de ser extrovertido, irreverente, nada disso. Mas se ele não encontrar, pelo menos, uma maneira mais eficiente de conservar energia e empregar seus ataques, mesmo que seja do seu jeitão, pode ser que ele não tenha vida longa no UFC. E todo mundo que chamou ele de gênio da raça, de fenômeno na estreia, vai virar as costas para ele quando ele estiver perdendo. No final das contas, para essa aqui, eu fico isentão em cima do muro, porque o Michel, de um lado, tem a vantagem do tamanho, da juventude, da potência, da velocidade. Ele é fisicamente muito à frente do adversário da ocasião. E, por outro lado, o Diego Sanches é mais técnico, mais pragmático, mais experiente. Pode ir para qualquer um dos lados. Eu diria aqui que é 50-50. Mas e vocês? O que acharam sobre esse casamento estranho? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Hoje é dia de rodada dupla no sexto round. Eu falei sobre a próxima luta do Johnny Walker, que foi confirmada e não é exatamente quem ele queria. Vocês conferem clicando aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. Rumo a 150 mil inscritos. E até a próxima.